E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Clube do Rapel. Meu nome é Paulo e hoje eu vou falar para vocês a diferença entre tromba d'água e cabeça d'água. Tenho certeza que você já escutou falar de um desses termos aí. Então sim, bora para o vídeo e vamos com a informação. Começando aqui com imagens fortes aqui de uma cabeça d'água clássica que se acontece em cachoeiras devido ao acúmulo de água. Nesse local, um acúmulo de água na cabeceira. E você vê que em situação de cachoeira é apenas segundos para esse volume de água alcançar o seu pico máximo aí. E um perigo muito grande aí nessa região de cachoeira. E aqui um exemplo aí de tromba d'água que é mais comum você conseguir ver esse efeito aí da natureza no mar, em praias, em regiões mais abertas. Que é uma tromba d'água que ela parte desde a nuvem e a tromba d'água ela toca o mar formando aí esse ciclo aí que parece mais uma tromba mesmo de elefante. Por isso o nome tromba d'água. Um exemplo aí muito forte, muito comum acontecer no mar essa situação. Bom pessoal, eu tenho certeza que você aí que gosta de cachoeira, gosta de rio, você já escutou falar de um desses dois termos. Mas qual que é o termo certo que a gente deve usar? Bom, mesmo que a palavra seja muito parecida, tromba d'água, cabeça d'água, são dois fenômenos da natureza bem distintos. Bom, vou explicar para você aqui agora, para você entender muito bem como funciona e vou te dar algumas dicas também, se acontecer com você, o que você deve fazer, como você deve prosseguir. Vamos começar com a tromba d'água que é a mais conhecida. Só que todo mundo acha que tromba d'água acontece em cachoeira. Não pessoal, não é comum acontecer tromba d'água em cachoeira. Em cachoeira é a cabeça d'água. A tromba d'água ela é mais comum acontecer na praia, no mar. A tromba d'água ela vem seguida daquele ciclone que pega desde a nuvem e ele toca o mar. Esse ciclone ele tem um formato parecido com uma tromba, por isso que o nome dele é tromba d'água. Agora o que acontece em cachoeiras, em rios, é a cabeça d'água. Bom, como que vai se formar a cabeça d'água? A cabeça d'água ela vai se acontecer nas cabeceiras da cachoeira. Às vezes você está em um ponto certo da cachoeira ou de um rio e tem um volume muito intenso de chuva. Muitas vezes até 10 quilômetros para cima da cachoeira, 5 quilômetros distante do local onde você está. Onde você está pode ser que nem esteja chovendo, pode ser que esteja fazendo até sol. Mas 10 quilômetros para cima pode estar acontecendo uma chuva muito grande. E o que vai acontecer? Aquela região ali é formada por uma rocha muito dura. E quando chove muito naquele local, você não tem um escoamento para dentro da terra. Porque é uma região formada de rocha. Então o que vai acontecer? Aquela água ali em volume que está descendo naquela região de cabeceira, ela vai se acumular. E esse acúmulo de água vai descer em direção à parte que vai desaguar. Às vezes é uma cachoeira, às vezes é o final de um curso de um rio. Então se você estivesse banhando em uma cachoeira ali e começar a descer uma água muito forte, não é tromba d'água que está acontecendo, é cabeça d'água. E tome muito cuidado com isso, porque a cabeça d'água pode vir com um volume de água muito alto e acontecer de uma vezada só. Você pode ter apenas segundos ali para poder sair dessa situação. E como que você faz para saber se está acontecendo uma cabeça d'água? Primeiramente, quando você chegar em um local, você tem que perceber ao redor se tem nuvens escuras distante de onde você está. E tentar identificar quais são as cabeceiras desse rio, dessa cachoeira que você está e se já teve alguma cabeça d'água nessa região. E quais são os sinais que vão aparecer nítido para você? O primeiro sinal é o barulho. Se você estiver em uma cachoeira e você ver que o aumento de barulho está sendo muito alto, um estrondo mesmo de barulho, já é um sinal que está vindo uma cabeça d'água na sua direção. E outra coisa também é que a água começa a ficar suja. Você vai ver que a água está mais calma, mais tranquila e do nada a água começa a vir suja. Por quê? A cabeça d'água começa a empurrar sedimentos de terra, folhas, troncos de árvores, galhos. Então se você perceber esse acúmulo de sujeira que já está sendo empurrado pela cabeça d'água, já está na hora de você sair dali e dar a linha daquele local. A cabeça d'água é muito perigoso, principalmente em cachoeiras. Não arrisque sua vida. Vou deixar algumas imagens aqui para você perceber qual é a diferença entre cabeça d'água e tromba d'água. E a dica que eu dou é essa. Se você vê uma cabeça d'água, um volume muito intenso de água, não arrisque sua vida, principalmente em cachoeira, porque não vale a pena. E outra coisa, outro fator muito importante também, que cabeça d'água vai se dar mais no verão brasileiro. Que é onde você tem acúmulos de chuvas temporárias ali e pode dar esse acúmulo de água ali naquela região. Então se você já gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Curte aí, compartilha para o seu amigo aí que gosta de cachoeira, para ele saber o que ele faz quando acontecer esse tipo de efeito com ele e o efeito da natureza. E agora você já sabe aí qual é a diferença de cabeça d'água e tromba d'água. Muito obrigado aí e até o próximo Clube do Rapel.